O que é isso? O que foi? Galera, vamos espaciar o lugar. Bora, devolir! Devolir? O que tá rolando? Ai, quem é esse povo? Que loucura é essa! Vem cá, o que é isso aí? Tranquilo, agora tá certo. Certo pra quê? Laranja? Quem deixou o controle laranja? Eu não sou laranja! Laranja é um horror. Não olha pra mim. Oi, pessoal! Oi, gente, eu sou ansiedade. Onde eu ponho isso? Uma nova emoção. Ai, desculpa. A gente queria tanto criar uma boa impressão. Como assim, a gente? Divertidamente 2. O filme para sentir tudo em 2024. O filme para sentir tudo em 2024.